Fala galera, beleza? E o William aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez a gente está um pouco atrasado aí, mas como de costume a gente não poderia deixar de trazer as atualizações que vieram nessa quinta-feira, né galera? Então, eu vou estar fazendo a leitura aqui das notas, vieram poucas coisas, mas vamos lá, vou estar lendo aqui para a gente saber o que foi adicionado e o que foi corrigido durante essa semana. Novas funcionalidades e ajustes. Adicionadas animações casuais ao modo de iluminação. Para quem ainda não chegou a ver, ao deixarmos o nosso personagem parado e termos o modo de iluminação, que é aquele íconezinho que fica aparecendo aqui, né? Nesse robozinho que a gente adquire após enfrentar o núcleo central. O nosso personagem agora, ele fica fazendo umas animações, essa daí, né? Vocês estão vendo aí, invoca ele de um lado, invoca do outro. Uma coisa simples, mas foi adicionada aí, né? Nessa atualização. E vamos continuar aqui. Máscaras e acessórios de pena agora são automaticamente ocultados ao sacarmos o arco, para melhor visibilidade. Ferramentas de pedra agora podem ser fabricadas na bancada do artesão. Armas de madeira e pedra podem ser fabricadas na bancada de fabricação de armas. Equipamentos de linho podem ser fabricados na mesa de forja de armaduras. A interface de gerenciamento de coeficiente agora permite o ajuste do multiplicador de dano para os selvagens e animais selvagens, né? Pode ser acumulado como multiplicador de dano original ali das criaturas. Isso é mais para o solo e para servidor privado. O efeito de mimetismo de carga sobre a velocidade de movimento foi ajustado para 5%, para evitar a incapacidade de se mover na água. É, mimetismo dentro da água, né? A lista de tarefas dos membros da tribo agora está limitada a 50 tarefas. Se o limite for excedido, todas as tarefas serão removidas e precisarão ser reassinadas. É, coisa, né? É, questão mesmo ali de sobrecarregar um NPC com várias tarefas. Então essas foram as novas funcionalidades e ajustes. Correções de bugs e otimizações. Corrigidos problemas onde era possível pular, usar itens, trocar de armas e habilidades durante a animação do mimetismo. Foi corrigido o problema onde o penteado inicial do personagem não era mantido após a morte. Aquilo ali, quando a gente trocava o penteado do nosso personagem, quando a gente via a falecer ali, voltava ao que estava antes. Isso tanto para penteado quanto para as pinturas, né? Corrigido aí há dos selvagens, que não curavam automaticamente as doenças. Corrigido o problema que impedia a construção de poços e baúdes de fertilizantes sobre grandes rochas. Corrigido a exibição incorreta do temporizador de buffs após retornar ao jogo a partir da interface do personagem. É que bugava, né? O tempo ficava com um tempo absurdo ali, uns 500 horas de buff. Mas o que ele contava era o horário normal, o tempo normal. E foi corrigido o problema onde a seleção de materiais com múltiplos tipos, como fluido ácido e óleo de cozinha, podia causar falhas na obtenção de itens durante a fabricação. Então, galera, o que veio para a gente aí de novas funcionalidades e ajustes foi isso. Viveram algumas correções, foram essas que eu acabei de ler. E foram habilitados alguns cross server, né? No PVP novamente aí. O que a gente pede muito, né? Que venha para a gente no PVE, mas eles não habilitam, né? O cross server entre o PVE. Então, foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, a gente teve aí um videozinho bem rápido, né? Que foi soltado no X, né? Da parte oficial aí do Soul Mask. Ele mostra aqui o Zonin, a zona de morte lá. Zona mortal. Com um pedaço ali, um corte rápido, né? Do que eles pretendem trazer para a gente aí. Eu não sei se vai ser uma masmorra específica ou um modo de jogo ali. De sobrevivência. Onde tem várias guilhotinas. O vídeo é esse aqui, é um videozinho rápido, né? Só mostra aí várias guilhotinas aí. Esse foi o vídeo aí, galera. Que foi disponibilizado para a gente. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto